Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. No embalo da polêmica em relação aos juros e metas de inflação, o mercado elevou mais as projeções de inflação e juros. No relatório Focus, divulgado hoje pelo BC, a projeção média do IPCA deste ano subiu de 5,78% para 5,79%, nona alta seguida. O teto da meta é 4,75%. Para 2024, a projeção de inflação foi de 3,93% para 4%. Quanto à taxa básica de juros, hoje em 13,75%, o mercado ajustou a expectativa de queda de 2,5% para 12,75% no final deste ano, com a do ano que vem indo de 9,75% para 10%. Vale lembrar que o IPCA de janeiro, com variação de 0,53%, menor que do mês anterior e abaixo do previsto, poderia até ter colaborado para perspectivas melhores de inflação. O problema é justamente a possibilidade de as críticas do governo darem algum resultado, com mudança das metas inflacionárias, por exemplo, inclusive a deste ano, dando margem para uma inflação mais alta, ainda que o Banco Central mantenha os juros elevados para ter maior controle dessa evolução. As discussões envolvem posicionamentos políticos, dividindo até economistas entre os desenvolvimentistas, que defendem maior estímulo ao crescimento, com menor aperto fiscal e dos juros, e os ortodoxos, que defendem aperto fiscal e monetário para assegurar um ajuste estrutural das contas públicas, da economia, com calibragem da atividade para se chegar a uma inflação mais baixa. Na reunião desta quinta-feira, o Conselho Monetário Nacional talvez dê alguma indicação quanto às metas. Elas são definidas pelo Conselho, que é formado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tem sido muito questionado sobre os motivos que levaram a Selic ao nível atual. Só para lembrar, a taxa chegou aos 13,75% na reunião do Copom de agosto do ano passado, ainda no governo Bolsonaro. Apesar dessas preocupações, o mercado aqui hoje foi mais influenciado pelo cenário externo. Laerte. Apesar dessas preocupações, o mercado aqui hoje é preciso que levaram a Selic ao início da cidade. Obrigado.